Uma ponte que faz a divisa das cidades de Santana do Paraíso e Caratinga está precária, segundo os moradores e os condutores que transitam pelo local. A precariedade da estrutura é uma das preocupações. A nossa reportagem foi conferir. Tem uma reportagem aqui da Gisele. Balança. A ponte foi construída na década de 70 e está localizada sobre o Rio Doce entre os municípios de Caratinga e Santana do Paraíso. Tem mais de 500 metros de comprimento. Em toda a extensão, é possível ver buracos e ondulações que colocam em risco quem passa por ela. Carros, caminhões, carretas e até ciclistas disputam o mesmo espaço. De acordo com a Polícia de Trânsito Rodoviário, por causa da precariedade da ponte, o número de acidentes aumentou. Em alguns levantamentos prévios que nós fizemos em nosso sistema de dados, a gente tem um registro, nesses primeiros cinco meses do ano, de seis acidentes envolvendo com e sem vítima, nesse trecho ali da chamada ponte metálica. Além dos condutores, os pedestres também encontram dificuldade para atravessar a ponte em segurança. Esta é a única passagem. Ela é estreita e quando os veículos passam, dá para sentir a ponte balançar. Várias intervenções já foram feitas no local, mas nenhuma que resolvesse definitivamente o problema. O senhor Edson mora nas proximidades da ponte há mais de 20 anos. Com medo de acidentes, ele conta que evita passar por ela. É muito perigoso aqui, a ponte treme todinha, entendeu? Faz medo. Muito complicado. Não é a mesma realidade da Eremilde, moradora de Santana do Paraíso. Sem outra alternativa, ela passa diariamente pelo local para buscar o filho que estuda do outro lado da ponte. Balança demais, a gente tem medo porque de manhã cedo a acerração é baixa, pode acontecer algum acidente, mas não tem outro jeito, a gente tem que levar, né? É de manhã, levo ele seis e meia, eu estou passando aqui, e onze horas, onze e dez, eu saio daqui para poder estar buscando ele de novo. O tenente Marcelo disse que a polícia vai solicitar ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, a implantação de quebra-molas nas cabeceiras da ponte. Os dispositivos de segurança podem servir de alerta aos motoristas. Aquela estrutura ali, ela já é antiga, a prática nossa rodoviária, diária, principalmente nos meses de calor, a gente vê que a massa asfáltica, com o correr dos caminhões ali, o transitar dos caminhões sobre a pista, ela deteriora muito fácil e a gente já propôs, estamos propondo ao DENIT ali a instalação na cabeceira da ponte ali, dos dois lados, de lombada física, para que os condutores passam com a velocidade mais reduzida, sobre essa ponte e que evite, assim, acidentes. É, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, por meio de nota, informa que o trecho possui o contrato de manutenção vigente. A expectativa do órgão é de iniciar o serviço de restauração do pavimento da ponte em julho. É, o quanto antes fizeram a intervenção, melhor será, né? Melhor será, né? E a condição para o pedestre passar aí também é bem absurda, né, gente? Olha o tamanzinho de espaço para o pedestre e o ciclista que se vire no meio dos carros, olha lá. A ondulação, olha. É, vamos aguardar.